O sol vai predominar nesta quarta-feira no estado até o meio da tarde. A nebulosidade começa a subir neste período, principalmente na fronteira com Uruguai e com Argentina, o que traz os primeiros pingos de chuva da semana. No centro e no leste, as nuvens aumentam apenas à noite e a chuva vem de madrugada. As temperaturas são típicas de verão. Em Porto Alegre, a mínima ficou em torno de 13 graus e a máxima vai chegar a 30 esta tarde. Em Uruguaiana, o calor será menor, de 27 graus, com a mínima ficando em 16. Em Cruz Alta, os termômetros variam entre 15 e 27 graus. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no início do ano, garantiu a possibilidade de os transgêneros alterarem o sexo e o nome no registro civil, sem precisar de autorização judicial. A partir dessa ação, a Secretaria de Educação do Estado emitiu um documento permitindo que os alunos das escolas estaduais, a partir de agora, possam se autodeclarar transgêneros. A nova condição poderá constar no histórico escolar, boletins e cadernos de chamada, por exemplo. Até então, apenas o nome social do aluno ficava junto com o nome do registro de nascimento. O setor pedagógico da Secretaria de Educação, em parceria com o jurídico, fazendo algumas escutas, pesquisas, a gente está organizando um documento norteador para as CRES, para as Coordenadorias Regionais de Educação e para as escolas, de uma forma mais pormenorizada com relação à efetivação, tanto dessas matrículas, quanto ao tratamento que essas pessoas merecem em sala de aula. Uma educação voltada à diversidade também acaba sendo fundamental. Hoje o nível de evasão de pessoas trans nas escolas é muito grande. Primeiro porque normalmente não tem o apoio dentro de casa. Depois chega na escola e sofre bullying na escola. Hoje, mudando-se e adaptando-se a certidão de nascimento para o gênero e para o nome como a pessoa se identifica, certamente contribui muito para esse avanço, né? Esse avanço, esses debates que a gente tem feito, o movimento LGBT tem feito ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Os alunos que desejarem fazer as alterações devem procurar as Coordenadorias Regionais ou diretamente a Secretaria de Educação na capital e protocolar o pedido.